Cê é mãe, eu não falei de Jesus Cristo Cê é que te pague a vida por nós Fale-me, eu não falei de Jesus Cristo Cê é que te pague a vida por nós Na misé, não tê a passado Para você, não falei de Deus 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 Cê é que te pague a vida por nós E pire, não Jesus Satan vai me levantar Jesus é meu Deus Ele ganha todo o poder E pire, não Jesus Satan vai me levantar Ele ganha todo o poder Ele ganha todo o poder Amém. 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 Amém.